Música Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais esse dia de oração, a mais a nossa novena com São Pio de Pietreutina. Se você está gostando, dê aí o seu like, se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe com seus amigos, as pessoas de caminhada. Pois se esse vídeo, essa novena, essa campanha de Padre Pio está ajudando você, então por que também não pode ajudar outras pessoas? Vamos fazer a nossa missão de evangelizar e que Padre Pio possa ser muito mais conhecido, possa muito mais ser, mais que conhecido, imitado pelos nossos irmãos e irmãs e por nós. Hoje eu quero ler mais essa frase do número 273 do Florilegio do Epistolário, onde Padre Pio vai dizer novamente sobre a comunhão eucarística. Acompanhamos. Ontem, caríssimo padre, na solenidade de São José, só Deus sabe quantas doçuras experimentei. Sobretudo depois da missa, na ação de graças provavelmente. Tanto que a sinto ainda em mim, a cabeça e o coração queimavam, mas era um fogo que me fazia bem. A boca sentia toda a doçura da carne imaculada do Filho de Deus. Olha que lindo. A boca sentia toda a doçura da carne imaculada do Filho de Deus. Ó, Padre Pio, dai-nos essa graça de que em cada comunhão eucarística também nós possamos sentir o gosto da carne imaculada e do sangue precioso de Jesus. Dai-nos essa graça, principalmente àqueles e aquelas que estão desanimando, que estão esfriando o seu amor eucarístico, Padre Pio. Restaure em nós esse amor. Ó, se nesse momento em que ainda sinto quase tudo, eu conseguisse continuar a ter encerradas no coração essas consolações, certamente estaria no paraíso. Que Padre Pio nos ensine a ter esse gosto, esse zelo, esse amor ao Santíssimo Sacramento e Jesus nos dê essa sagrada consolação. Ó, Coração Eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias do inimigo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa ao sagrado coração de Jesus, ó meu Jesus, que disseste, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Eis-me aqui, confiando em tuas santas palavras, bato à porta, busco e peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, espero e confio em ti. Ó meu Jesus, que disseste, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis-me aqui, e confiando na infalibilidade de tuas santas palavras, peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas lutai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, espero e confio em ti, ó meu Deus, que disseste, tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, eu vou-lo farei. Eis-me aqui, e ao Pai Eterno em teu nome, peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, espero e confio em ti. Ó Sagrado Coração de Jesus, que é incapaz de não sentir compaixão pelos infelizes, tem piedade de nós, pobres pecadores, e concede-nos as graças que pedimos em nome do Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe. São José, Pai Adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.